É muito errado quem quer produzir para ter retorno econômico começar a plantar, a produzir e não ter comercialização, não ter fontes de comercialização, não saber como vai fazer isso. Então, primeiramente, a gente faz um planejamento assertivo, sabe quais são as estratégias, sabe qual é o consórcio, porque isso vai diferenciar qual o consórcio, como que a gente vai trabalhando os materiais genéticos, se vai ser por mudas, se vai ser por sementes. Então, tudo isso é uma estratégia que a gente tem que buscar para poder produzir orgânicos, às vezes, mais na área e poder comercializar tudo.